Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Ever. Mandou ela pra frente. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Juan Fran mandou por cima. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Meteu um bico nela, lá pra frente. Vitor Bueno procurou alguém ali na frente. Vitor Bueno. Reinaldo. A bola tá vindo. Vitor Bueno. Reinaldo cruza. E ele tenta afastar o perigo. Meteu ali pela esquerda. Lisieiro. Recebeu em boa posição. Vem a batida. Boa defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Mariano. Ele mandou a bola pra frente. Chegou e cortou. Está em boa posição. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Chutão pra frente. Pablo. Pabllo. Pabllo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha o cruzamento. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Teto. Alves. Tieti. Tentou o passe. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Lançamento por entre a defesa Davaiella pela lateral A posição é muito boa Vai marcar E recebeu a bola Natan A tentativa foi vale Agora chegamos ao final da primeira etapa Vamos para os 45 minutos finais E a bola rola novamente Com 0 a 0 ainda no placar Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não havia acontecido até agora Não sei se era o caso não Johan Vai meter para o gol Johan Olha a batida É agora Chegou Acerta Tchê tchê Passou muito bem pelo alto Vitor Bueno Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Dominou a bola Pode cruzar Olha ela lá Bem-vindo para o meio da área Vitor Bueno Vitor Bueno Reinaldo Jogou a bola lá para frente E a defesa levou a melhor na jogada Jogou na frente Para ver o que dá Guilherme Arana Johan Nathan Juan Fran Juan Fran Tchê tchê Alves Meteu a bola para frente Hever Estava bem colocado Cortou a bola Guilherme Arana Lançou para frente Agora a bola dele Bola enfiada pelo meio da defesa Hamilton Hamilton tem pouco tempo Até o final Agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa Para matar E o juiz Acaba tendo uma falta Aí está o cartão amarelo Foi merecido Ele pode até tentar conversar ali Com o juiz Aquela coisa toda Mas convencer É uma outra história Essa é aquela tal Falta tática Falta no jogo O que você precisa fazer Para evitar que tome o gol Lá vem a batida Uma bola Opa O goleirão mostrou que está em forma Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que está batendo Agora a bola A bola A bola A bola Aplausos